É hora de acompanhar como vem sendo negociada a soja nos portos do Brasil. E o que houve com o preço no acumulado desta semana? Porto de Santos é o destaque de agora. Acompanhe comigo o que aconteceu. A segunda-feira trouxe o valor de R$ 75,80 pelo valor da saca do grão. Na terça-feira, o Porto pagou um valor mais baixo pela saca da soja, R$ 75,50. Na quarta, houve uma nova queda, com valores fechando aos R$ 75. Na quinta-feira, alta para a soja no Porto de Santos, R$ 76 a saca. E nesta sexta, o valor continua o mesmo. Porto segue pagando R$ 76 nesta sexta, registrando aumento, portanto, no acumulado da semana de 0,26%. A alta no preço da soja também aconteceu nesta semana para o Porto de Paranaguá, no estado paranaense. E a elevação foi até maior em percentual, foi de 0,66%. Na segunda-feira, a saca da soja no Porto de Paranaguá valia R$ 75,50. Este valor não sofreu alteração até a quarta e, na quinta, teve alta, levando o valor da saca do grão para R$ 76. Esta sexta segue negociando a saca da soja por R$ 76 no Porto de Paranaguá, ou seja, R$ 0,50 mais cara, mais valorizada na comparação com a segunda-feira.